Filho, você lembra aquele dia sozinho em seu quarto Quando você chorou Dizendo, pai, eu não aguento mais É tão forte a dor Não vou suportar Está doendo tanto Filho, entenda que jamais Te abandonei Suas lágrimas em risos transformei Quando você sorriu era eu Cuidando de você Eu te esperei de braços abertos Estava ansioso pra te ver voltar Pois quando o filho arrependido a casa retorna O pai prepara tudo para festejar Você tem valor incalculável Paguei um alto preço por você na cruz Te amo e de você Eu não desisto Volta logo Meu filho